Mais uma atleta medalhista de Três Lagoas, e desta vez em sua primeira competição de nível nacional, foi na corrida com barreiras. Vamos conhecer a Maria Eduarda. Em suas marcas... Essa foi a largada dos 80 metros com barreira durante os Jogos Estudantis Brasileiro, o Jebes. Preste atenção na atleta de camiseta verde, pois esta menina de 12 anos é de Três Lagoas. E a escola Jomap produzindo mais um atleta, desta vez no atletismo com barreiras, medalha de bronze nos Jogos Estudantis Brasileiro, a Maria Eduarda. No seu retorno para a sala de aula, o sétimo ano B, muita festa. Os amigos aplaudiram a conquista da medalha de bronze. Na sala de aula, a aluna da escola estadual Jomap é dedicada e presta muita atenção. Com uma companhia muito especial, sua primeira medalha em provas nacional. E foi na maior competição estudantil do Brasil. Ela competiu com atletas de até 14 anos de todo o território nacional. Um resultado mais do que satisfatório. Não é mesmo, Maria Eduarda? Ai, a minha família me elogiou muito, estava lá para me apoiar. E é muito bom. Ai, a sensação é muito boa. E foi um pouquinho difícil. Foi. Na parte que a gente vai competir, dá um nervosismo. E também é nervoso um pouquinho. Tá bom, Maria Eduarda. A gente entende que o nervosismo atrapalha. E mesmo assim, você trouxe a medalha de bronze para a nossa cidade. O responsável por mais essa atleta é o técnico Reinaldo Abrão. E não tem moleza, não. Agora o foco são as próximas competições. Para a gente foi um prazer grande, né? Porque nem você falou. Foi por ser o primeiro campeonato nacional dela. Quer dizer, o primeiro estadual, né? Que ela iniciou praticamente agora. E com essa medalha que ela trouxe nível nacional, né? Quer dizer, a evolução do trabalho que ela já vinha fazendo aqui nos treinamentos, né? Então a gente já havia percebido, né? Que ela já tinha uma grande chance de sair bem nessa prova. Embora nós vamos trabalhar também com ela na prova do salto triplo. Porque eu acredito que já no ano que vem, ela essa prova do salto triplo vai começar a ter. Porque por ela ser há menos de 12 anos, não tem. Então a gente acredita que no ano que vem ela vai trazer medalha do nacional também nas competições da CBAT. Que ela vai entrar já na categoria de 13, né? Há 15 anos, né? Então eu acredito que ela já conquista medalha também no salto triplo no ano que vem. E também vai brigar pelo salto, pelo 80 com barreira. Como dissemos, Maria Eduarda é da Escola Estadual Jomap. É mais uma jovem de três lagoas que brilha no esporte nacional. A diretora Lourdes Neres, que esteve no Rio de Janeiro durante os jogos como voluntária, ressalta que é preciso que esses jovens recebam todo o apoio para que no futuro esses três lagoenses possam representar o Brasil. Eu dei uma ida rapidinha lá no Rio de Janeiro, né? Aproveitei o feriado, o final de semana. Acompanhei a turma que foi com o Thomas, o do Arthur. E a gente viu o quanto que é importante. Lá estavam, assim, jovens do país inteiro. Então quando há investimento, a gente vê resultados, né? Porque a gente só vê cobrança, cobrança, cobrança. Mas a gente precisa investir realmente em todos os esportes, em todos. Porque o jovem, a criança, o adolescente, ele tem que ter opção. Às vezes ele não vai para um esporte, mas ele vai para o outro. A gente precisa de políticas públicas, né? Que realmente incentive de fato bons profissionais. Inclusive os alunos que, os medalhistas do Jebes, eles concorrem a um bolso atleta, que é muito importante para eles continuarem a praticar o esporte. Porque tem despesa, tem outros campeonatos. Então precisa ter esse auxílio também.